E aí, de boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar o nosso componente ali, o nosso componente Button Arrow. A gente vai criar esse componente do básico ali, primeira parte do HTML, como a gente foi fazendo, e depois o CSS, beleza? Então, partiu criar o HTML agora, bora lá. Então, aqui ó, da estrutura que a gente já tem, ó, a gente só vai criar aqui dentro do nosso HTML o Button Arrow. Ah, se você não lembra o que é o Button Arrow, né, ou talvez você não tenha chutado aí, essa seta aqui marota. Eu quero criar apenas o HTML responsável por desenhar essa seta, né, de alguma maneira. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso Button Arrow dentro aqui dessa seção, por enquanto. Eu vou criar um Button mesmo, uma tag Button, e dentro dela eu vou escrever direita. É isso. Só que já que é um componente, eu já vou colocar a class aqui do componente na suavidade, ó. Qual é a class que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, Button, traço, Arrow, e aí eu já vou abusar um pouquinho mais. Eu já sei que eu preciso de uma variação pra definir se vai pro lado esquerdo ou pro lado direito. Ou posso definir que o padrão é o lado esquerdo e a variação é o lado direito. Aí eu vou ter que colocar um Right aqui, né? Eu acho mais interessante nesse caso, como vai ter um ou direito ou esquerdo, eu adicionar uma variação assim mesmo. E caso não tenha nada, eu vou deixar a seta pra cima. Beleza? Eu vou deixar a setinha pra cima por padrão. E aí, direita e esquerda. Na verdade, a gente pode deixar até a seta pra direita, por padrão. Mas eu quero ainda assim adicionar a variação, pra deixar mais declarativo qual é o sentido da seta. Então, aqui eu vou ter o Left mais pra frente, ó. Então, tanto o Left quanto o Right. Na verdade, já que a gente fez isso, eu posso deixar aqui o Right na felicidade pra gente. Opa, o Right. Não Arce. Nada a ver isso aqui. Errei aqui. Agora, a gente pode mandar aqui à esquerda. Esquerda. Pronto. E aqui a gente passa o Left. Aí você pode estar se perguntando... Mas pera lá. Eu não entendi muito bem o rolê. Você tá colecionando esquerda e direita e você não tá adicionando uma seta, né? O símbolo da seta. Não vou adicionar porque a gente vai criar essa seta pelo CSS e vai esconder esse texto. Então, eu quero criar a parte visual apenas com a parte visual, porque o texto é bem expressivo, né? Lado esquerdo, lado direito. Hoje, a gente pode usar ainda melhor. Ao invés de lado esquerdo e lado direito, o que é mais expressivo, dado que a gente tá dentro de um carrossel, essa seta, dá pra gente jogar assim, ó. Voltar e avançar. Pode usar dessa maneira. De jeito que seja mais declarativo pro usuário, que não é evidente. Aí fica melhor ainda, né? A navegação, ali o fluxo de como que avança, como que volta ali dentro do carrossel. Então, ficou mais interessante ainda. Você tá avançando dentro do carrossel e você tá voltando. E a parte visual, a gente cuida sempre do lado do CSS. Beleza? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar nesse rolê. A gente já criou o HTML ali, o nosso componente. Nosso componente chamado Button Arrow. E bora pro próximo vídeo pra já criar esse CSS maroto. Partiu, bora lá. Pintura, 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 pintura. Pintura, 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 pintura. Tchau.